Gente, para quem me pediu e estava ansiosa por esse passo a passo estar aqui, a primeira etapa vai ser a flor, tá? A gente fazer essa flor aqui, que aqui nesse vídeo eu já vou estar explorando dois tamanhos. Mas, em seguida, eu vou estar mostrando o passo a passo dessa tiara, que eu mostrei na abertura, que já até foi entregue. Gente, aquela tiara ali foi para um batizado e ela está perfeita, maravilhosa. E o vídeo? Agora, eu vou estar mostrando essa flor aqui. Bom, aqui eu fiz ela em dois tamanhos. Vou mostrar para vocês usando a mesma fita, ó. Aqui, seis centímetros e meio, ela fica no acabamento de cinco e meio, tá vendo? De cinco centímetros e meio. Aqui, usando a medida de oito centímetros, ela vai ficar de sete e meio. A medida final dela é de sete e meio. Nós vamos trabalhar com a fita número cinco. Mas, fica ligadinho, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Ativa o sininho, compartilhe e curte esse vídeo. Porque eu vou explorar bastante essas flores e tem muitas outras que vai estar passando aqui no canal. Então, vamos lá? Material necessário. Eu vou montar a segunda florzinha desse tamanho aqui, ó. Tá? Nós vamos para esta medida aqui, tá vendo? E para fazer essa medida, eu estou usando o amarelo da Sandin. Esse aqui é o centiose. Esse daqui é o dois oito oito, tá? Às vezes, no vídeo, altera um pouco a cor. Para montar essa flor, nós vamos precisar de dezesseis pedacinhos. Dezesseis. Na medida de oito centímetros. Ali. Serão, tá? Aqui eu vou usar. Seis partes para cima. Então, ó, três, quatro, cinco, seis. Seis para a parte de cima. E dez. Dez partes para baixo. Vou usar também um pedacinho de feltro redondinho. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Eu faço ele no olho, gente. Mas vou mostrar para vocês a medida dele agora, ó. Não faço ele muito larguinho. Ali. O feltro é a medida de dois centímetros. Olha lá. Redondinho. Vou deixar aqui. Linha, agulha. E para o miolo, eu uso duas pérolas de oito. E, ó. Três pérolas de quatro. E um ponto de luz de costura. Você pode costurar o miolo. Como também você pode colar. Tá bom? Vamos precisar de agulha, linha e isqueiro, gente. E alfinete para poder fazer o acabamento. Então, começando. A flor, ela é feita desse jeitinho aqui, ó. Eu pego a pétala. Não está com as pontas seladas. Eu vou dobrar ao meio. Depois que eu dobro, eu vou cortar aqui, ó. Arredondando. Ali, ó. Eu só tiro as pontas, tá vendo? Olha lá. Ficando desse jeito aqui. Abrir. Agora. Ó. Aí, agora, eu vou selar e beliscar. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou selar bem. Ali. Aí, feito isso, eu faço isso aqui, ó. Eu entorto. Enquanto está quente, viu? Vou fazer o mesmo aqui, ó. Ali. Aí, eu uso a unha para beliscar. Ali. Ficando tortinho. Desse jeitinho. Vou fazer outro para vocês verem. Isso aqui nós vamos fazer nos dezesseis pedacinhos de fita. Ó. Lembre. Tem que ter cuidado nessa hora aqui. Lembre de selar com a parte azul da chama. É muito importante isso. Olha. E vou seguir fazendo isso aqui nos outros seis. E vou seguir fazendo isso aqui nos outros seis. Então, ó. Prontinho. Aqui estão os dez. E aqui estão os seis. Agora, eu vou começar a armar. Gente, para montar, você vai fazer isso aqui. Eu vou dobrar o meio. Aí, eu pego a outra pétala, a outra parte, ó. Também vou dobrar o meio. Só que eu vou colocar uma dentro da outra. Desse jeitinho aqui. Aí, para facilitar, o que eu pego? O alfinete. Eu vou fazer isso aqui. Aí, eu vou pegar novamente. Ali, ó. E vou colocar aqui. Passar para vocês a medida. Tá? Para ficar bem certinho. Ó. Eu deixo um centímetro para fora. Ali. A marcação de um centímetro. Aí, sigo. Fazendo isso aqui com as seis. Seis pétalas que tá aqui. Coloquei quatro. Agora, vou para cinco. Tá? Ó. Aí, agora, vou para a sexta e última pétala dessa parte aqui. Tô fazendo com vocês, igual eu monto aqui. Deixo aqui. Tá? Desse jeitinho aqui. Isso aqui é para facilitar bem. E vou fazer o mesmo com essa daqui. Só que agora, eu vou acelerar. Para o vídeo não ficar longo. Então, vou seguir a mesma medida, a mesma marcação. Tudo direitinho. E aí, vamos lá. Prontinho, meninas. Aqui tem dez, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez. E aqui tem seis. Vamos começar pelo de seis, tá? Então, eu vou pegar a agulha linha. Tá vendo aqui onde tá esse primeiro encontro? Eu vou fazer isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou tirar os alfinetes. Vou puxar a agulha, tá? Deixando somente na linha para facilitar. Agora, eu vou girar aqui. Tá vendo, ó. Seguindo, gente. Mesmo posicionamento, tá? Então, eu vou colocar essa parte aqui por dentro. Ali. Desse jeitinho aqui, ó. Seguindo isso aqui. Aí, vou dar... Ó, mais um. Mais outro ponto aqui para prender. Aí, eu pego essa linha, puxo para cá. Passo por dentro. Porque nós vamos puxar agora para fechar, ali, ó. Ali, ó. Puxei. E agora, eu vou fechar bem fechado. Olha lá. Vou mostrar para vocês ali, ó. Bem fechadinho. Que ela já vem armada, tá vendo? Ó. Aí, eu pego. Faz isso aqui. Ó. Ok. Aí, eu corto. Essa linha. E a parte de cima, já tá prontinha. Ela já sai toda arrumadinha, tá vendo? Aqui, ó. Aqui já tá prontinho para receber o miolinho. Agora, nós vamos para esse daqui, que é a parte de baixo. Vamos seguir o mesmo alinhado. Dois pontos em cada parte, ó. Começando por cima. Deixar essa pontinha, porque eu vou passar com a agulha por dentro. Outro ali, ó. Ó. Ok. Prontinho. Agora, vou tirar o alfinete, esse alfinete, ele é muito bom pra dar todo o apoio. Agora, eu venho aqui, viro, vou colocar esse último aqui dentro, ali. Aí, eu vou no alinhavo pra prender. Eu vou sair aqui dentro, pra facilitar, ó. Jogo a agulha aqui pra dentro, porque essa parte aqui é a parte de cima, já vou girar ali. E agora, eu vou puxar pra fechar, ó lá, ó. Ele já vem direitinho, gente. Aí, feito isso aqui, eu vou segurar bem firme aqui, ó. Pra finalizar. Então, ó, prontinho. Aí, agora, a parte de baixo ficou desse jeitinho aqui, você vai só bagunçar. É isso mesmo, ó. A gente vai dar uma bagunçadinha ali, ó. E agora, vem o acabamento. Então, vamos lá. Eu vou passar cola quente aqui, ó. Vou passar o feltro. O feltro, como eu falei, eu gosto dele bem pequenininho. Aí, viro. Vou passar cola quente aqui, ó. E vou colocar essa parte aqui, ó. Bem centralizada, tá? Ali. Gente, olha que linda. Se você for costurar, tá? Se você for costurar, você tem que costurar primeiro antes de colar. Aí, você vai costurando. Mas, eu aqui, eu vou fazer com cola. Então, ó. Eu coloco uma gota aqui. Agora, eu vou arrumar eles aqui dentro com uma cola quente. Ó. Aí, vou colocar nas posições. Para isso daqui, aqui. Prontinho. Agora, mais uma pérola aqui. E outra pérola. Pérola pequenininha aqui, ó. Gente. E tá prontinho. Olha que linda que ela fica. Eu acho maravilhosa, tá? Então, ó. Essa daqui é a segunda. Que eu vou fazer agora ela no acabamento. Já volto para mostrar para vocês. Então, aguarde. E prontinho. Olha isso daqui, gente. Olha essa tiara. Que maravilhosa que ficou. apaixonada, gente. Olha isso. Que lindo. Lindo, 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 lindo. Ainda coloquei essa borboletinha aqui na florzinha. Para dar um detalhe, ó. E tá aqui. Essa super dica. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui eu vou fazer na meia. Vocês vão ver lá no Insta. Espero que vocês tenham gostado. Essa daqui é a primeira inspiração dessa coleção maravilhosa que é a flor. Vou trazer em outras medidas com outros tipos de fita. Para a gente aproveitar. A próxima estação é a primavera. E a gente vai arrasar. Um beijo. Fiquem com Deus. E, Lili, qual é a mensagem que você deixa hoje? Nunca desista dos seus sonhos. Nunca, em hipótese alguma, nunca desista dos seus sonhos. Porque se você crer, ele vai acontecer. Mas só vai acontecer se você tentar, se você acreditar. Então, ó. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica. Olha isso, gente. Apaixonada, é?